Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi divulgada a previsão do déficit no orçamento de 2017. O saldo negativo é de 58 bilhões e 200 milhões de reais. Mas esse valor pode mudar, vai depender de decisões judiciais relativas a concessões de hidrelétricas. Os ministros da Fazenda e do Planejamento afirmaram que o governo vai ter que economizar para alcançar a meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, fechar o ano com um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Com o crescimento menor da economia nos primeiros dois meses do ano, as receitas federais também foram menores que o esperado. A diferença é de aproximadamente 58 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o ministro da Fazenda, o governo avalia como vai equilibrar a conta. Ele afirmou que essa decisão depende de julgamentos que correm na Justiça e que podem gerar novas receitas para os cofres públicos. É um valor excessivo para contingenciar no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. Pois bem, a partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor, muito bem, o remanescente nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. O anúncio da revisão do orçamento deve ser feito até o fim do mês. O que a legislação diz é que nós temos até o dia 30 do mês, subsequente ao encerramento do bimestre, para detalhar essas medidas e implementar o contingenciamento equivalente. Então, o que nós estamos fazendo é estritamente seguir o ritual previsto na legislação para que a gente implemente as medidas necessárias para o cumprimento da meta estabelecida. E o presidente Michel Temer lança hoje o novo processo de exportações do Portal Único de Comércio Exterior. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, direto lá do Palácio do Planalto. Oi, JP. Leandro, é isso. Esse lançamento vai ser feito daqui a pouco. Aqui no Palácio do Planalto tem uma cerimônia que vai ter a participação do presidente Michel Temer. Essa cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã. Vai ser lançada, então, a primeira fase do Portal Único do Comércio Exterior, que está sendo chamada, como você falou, de novo processo de exportações. Olha, Leandro, o Portal Único do Comércio Exterior é a principal iniciativa governamental de desburocratização e facilitação do comércio exterior no Brasil. E, bom, a expectativa é que melhorar também a competitividade dos produtos brasileiros no exterior e reduzir prazos e custos. Essa etapa que está sendo lançada hoje, o novo processo de exportações, como você falou, vai simplificar a interação entre os empresários que exportam e o poder público, reduzindo a necessidade de documentos, outras exigências também, e também facilitando, fazendo a integração com a nota fiscal eletrônica. A expectativa do governo, viu, Leandro, é de reduzir em até 40% com essa implementação do novo processo de exportações, reduzir em até 40% o tempo médio de exportação de produtos no Brasil. Leandro, vou falar agora de um outro assunto. Ontem, no dia de ontem, o presidente Michel Temer escreveu uma carta à primeira-ministra britânica, a Theresa May, para expressar a solidariedade do Brasil com relação ao povo britânico após os ataques no dia de ontem em Londres, que deixaram pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos. A polícia britânica classifica o caso como um atentado terrorista. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer, ele disse que expressou à primeira-ministra e ao povo britânico a solidariedade, o pesar pelos ataques, e disse que os pensamentos dos brasileiros se voltam especialmente às famílias das vítimas. Segundo o presidente Michel Temer, o Brasil se associa ao Reino Unido e a todos que compartilham a força da democracia contra qualquer forma de extremismo violento. Leandro, volto com você no estúdio. Toquei, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos promoveu em Washington, nos Estados Unidos, uma série de audiências para tratar de aplicações desses direitos aqui no Brasil. O secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial participou dos encontros. As audiências da comissão trataram de temas como maus-tratos no sistema carcerário, violência contra afrodescendentes LGBT e adolescentes em conflito com a lei. A Comissão Interamericana existe desde os anos 60, mas foi só nos anos 90 que o Brasil começou a participar mais ativamente do sistema interamericano de direitos humanos. Representantes de diversos órgãos de direitos humanos do governo brasileiro vieram até a comissão para apresentar as políticas do governo para responder as demandas feitas por grupos da sociedade civil. Washington acredita que a população negra do Brasil ainda sofre muito com a violência, ainda mais a população negra LGBT, mas que o engajamento do governo pode trazer novas soluções para a questão. Só do governo brasileiro estar vindo responder essa demanda, eu acho que já é uma abertura de diálogo. A gente percebeu a partir dos representantes que eles estão sendo muito solícitos nesse sentido e querem, de fato, dialogar e construir. O secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial destacou que o governo está agindo para diminuir a violência contra jovens negros LGBT. Devido à necessidade de nós termos realmente índices que remontam à questão das vítimas de assassinatos, jovens negros LGBTI, é a criação das alegacias de crimes raciais, discriminação racial, xenofobia, tolerância religiosa e intoleranças correlatas. Precisa haver uma integração dessas políticas de modo transversal para que elas consigam compreender essa especificidade única e essa vulnerabilidade única que sofre a população LGBT negra, especialmente as mulheres trans e travestis negras. Durante as audiências, também houve a participação de membros de organizações como a Pastoral Carcerária, que tratam de direitos humanos no sistema penitenciário brasileiro. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional destacou que o governo tem se empenhado em políticas para aumentar as garantias de direitos humanos no sistema carcerário. Ações que visam evitar o ingresso, o fluxo de entrada, principalmente na questão legal, na questão da legislação penal e processual penal, deverão ser o principal objeto do governo de oferecer ao Poder Judiciário e ao juiz um leque maior de alternativas diversas à prisão. Essa é a grande preocupação do governo hoje, além de ações que visam a assistência do preso durante o seu período de cumprimento de pena. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.